Há quase 10 anos, moradores do município de Benjamim Constant, no Alto Solimões, pleiteiam uma universidade federal para a região. Muito embora já exista um polo da UFAM, eles querem melhorar o alcance do ensino superior por meio de uma sede maior e que contemple uma estrutura para receber estudantes das cidades de fronteira com o Peru e Colômbia. O projeto contemplaria pelo menos 250 mil novos universitários. O prefeito esteve na Assembleia Legislativa para pedir apoio aos deputados. Na Guarda 2018, nós conseguimos levar ao ministro Rossioli as demandas, ele abraçou, o deputado Atila Lins, que foi o nosso emissário, o deputado Paulo Deney, estiveram ajudando a gente nessa luta. Porém, o projeto dia 28 foi apresentado, criando a universidade, as duas universidades não foram, eram quatro, criaram duas. Só que, para nossa surpresa, veio o ar de felicidade. A criação da universidade atendeu o nosso plano. Vamos lutar no Congresso para aprovar agora e efetivamente ser implementada. Porém, criaram a UFEMAS, a Universidade Federal do Médio e Alto Solimões. O prefeito explicou ainda que no próximo dia 22 de fevereiro vai ser realizada uma audiência pública em Benjamin, com representantes dos nove municípios, professores, além do reitor da UFEM, para tratar do assunto. O convite foi estendido ao presidente da Assembleia Legislativa e demais deputados. Estamos convidando os deputados, convidando o Congresso Nacional, os senadores, e aí os cidadãos da região para tratarmos e discutirmos o assunto. De lá sairá uma carta de Solimões para levarmos ao Ministério da Educação e à Comissão do Congresso Nacional.